Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, eu quero mostrar esse vídeo aqui pra vocês Todos os cofres secretos aqui da nova temporada Pra quem não sabe, tem alguns cofres espalhados pelo mapa Que você não acessa do jeito comum, né, que a gente conhece Que é com cartão e tudo E sim, né, de uma maneira um pouco diferente Geralmente doando itens Tem um cofre, né, também que tem uma sequência ali de um enigma Vou dizer assim, que eu já vou mostrar logicamente pra vocês E todos eles tem essa aparência aí Tipo, a entrada dele meio que nesse formato de diamante, tá ligado? Então eu vou entrar no jogo, né, mostrar cada um dos cofres que eu encontrei, né Como acessar Já estou pousando aqui no mapa, mano Mas o primeiro cofre secreto que eu quero mostrar Fica aqui nas ruínas ruidosas, tá? Já estou pousando aqui no local No local nomeado, bem fácil de você encontrar E o cofre, ele fica bem embaixo do NPC, tá? Aqui em cima, vocês vão encontrar um NPC Ó, agora apareceu ele ali Que você pode contratar ele e tudo mais Então localizando esse NPC, o que você vai fazer? Vai descer tudo pra baixo aqui, tá? Desce tudo Aqui vai ter essa espécie de tirolesa aqui Né, pra você cair aqui embaixo Descendo tudo, né, você vai dar de cara Com essa mini portinha aqui, né Num formato de diamante Você segue reto dela Aqui vai ter a estátua E atrás da estátua vai estar aqui, ó A porta do cofre secreto Aqui tá escrito dar item, beleza? Aqui é pra você selecionar um item que você tem Só que um detalhe Não é qualquer tipo de item, tá? Itens incomuns Comuns e raros Você não consegue abrir esse cofre Somente épico ou lendário Ou até mesmo mítico, né Se for o caso Então, se você tem um item épico aí No seu inventário É só você selecionar ele Você coloca aqui na porta Como eu estou fazendo aí na gameplay Que você consegue entrar E esse cofre vale muito a pena Porque você só dá um item épico E ali dentro, como dá pra ver Tem baús raros, tá ligado? Que muitos deles, né Dão itens épicos aí de volta pra você Tem outro tipo de baú mais comum também Então vale muito a pena Com certeza você doar um item épico Pra abrir esse cofre É bem fácil O outro cofre secreto, mano Fica bem na divisa aqui do bioma da selva Com esse bioma laranja Eu vou dizer assim, né Vocês podem ver que ali, ó Tem aquela curva do rio Fica bem próximo, né Dessa curva Olhem só Aqui tá a divisa E vocês vão encontrar Olha só Bem ali, ó Embaixo daquela montanha Aquela mini ponte de madeira E bem ali vai ser a entrada Do cofre, né Vou demorar um pouquinho Pra chegar ali Bom, aqui tá a entrada Mas primeiro É bom você coletar Um item raro, beleza? Então Aqui pelo menos Já tem alguns baús por perto Já encontrei item raro Isso é bom Porque você vai precisar De um Para abrir Nessa primeira entrada Aqui vai pedir pra você Dar um item E aqui pode ser um item raro Beleza? Então, ó Vou selecionar uma pistola E beleza, né Aceitável Pode passar Mas o que eu recomendo Só entra nessa porta Se você tiver um item lendário Na sua mochila também Porque olhem só Entrando aqui Vocês vão encontrar Itens aqui embaixo, tá Aqui por exemplo Tem um baú raro Se você tiver sorte De abrir aqui Um item lendário Melhor ainda No meu caso Não veio Então não adianta Mas aqui você pode encontrar Um item bom Porque olhem só Aqui, manos Vai ter outra entrada Pera aí que eu caí aqui Bem burrão Aqui você vai encontrar Outra entrada De cofre E essa entrada aqui Só aceita item lendário Como dá pra ver Nessa outra gameplay Eu acabei dando Um item lendário E acessei esse cofre Só que um detalhe É uma entrada E tem outra entrada ali, manos Que pra você acessar Você precisa fazer um código Ali com as chamas Quando você chega na porta A mensagem diz As chamas As chamas passam E ali nessa salinha Tem quatro chamas Que você pode apagar E acender cada uma delas Então tem que fazer Meio que um código Tá ligado? Pra acessar a porta Só que pelo que eu vi Não é um código fixo Toda partida muda Então nessa minha partida Como deu pra ver Eu apaguei três chamas Acendi somente uma E a porta abriu Como são quatro chamas Existem doze possibilidades No total Então não é muito demorado Pra você tentar Todas as chances Pra acessar essa porta Mas enfim Tá aí o aviso Não é Digamos que uma sequência fixa Toda partida muda No seu caso Pode ser Sei lá Duas chamas acesas Duas apagadas Alguma coisa assim Mas faça a sequência Correta Que você acessa Essa última porta Finalmente E aí sim Como dá pra ver ali dentro Tem muitos baús raros Tem baús comuns também Recompensas quase infinitas É um loot gigantesco Melhor do que os cofres Comuns que a gente já conhece Tá aí É o cofre mais secreto Do jogo Aí na temporada E o último cofre Que eu quero mostrar aqui Pra vocês Fica na região Onde estou mostrando Aí no mapa E pra você encontrar É muito simples Localiza A van de reinstalização Ela tá exatamente ali E bem do ladinho dela Como dá pra ver Tem esse quadradinho E ali vocês podem encontrar O outro cofre secreto Esse que é o último Que eu encontrei Beleza E esse aqui Não precisa de nenhum item Você não precisa doar um item Pra entrar Aqui nesse cofre E é um detalhe importante Ele tem Duas estátuas Uma desse lado E uma desse outro lado A estátua que vocês Vão ter que abrir É a estátua Que não é Da fenda Tá ligado Por exemplo Eu vou tentar abrir Aqui a porta Se eu tentar com essa estátua Ó Não deu certo Acionei a fenda Basicamente Quando aciona a fenda Você vai cair bem em cima Você pode cair Rapidão aqui de novo Então como não deu certo Nessa estátua Que agora Tá saindo A luz vermelha Você vai aqui Do outro lado E você tenta abrir Com essa estátua E pronto Estátua azul Você vai abrir Essa porta Tranquilo Aqui você pode também Antes de acessar Com a estátua Vai aparecer uma mensagem Mas nada demais E aqui como dá pra ver Só tem um baú raro E duas caixas de munição Não é muita coisa Mas vale a pena Porque você não precisa de nada Pra estar abrindo Pra estar abrindo Esse mini cofre Beleza Ah, uma parada importante É que essa estátua De vermelho Que eu acionei a fenda Ela vai continuar Acionando a fenda Então se você quiser Se movimentar Você caiu aqui Pegou o baú E você quer se mover Mais rápido pela ilha Pode vir aqui Você tenta abrir de novo Que você vai Ser jogado pela fenda E aqui você pode Se mover mais rápido Pelo mapa Tá aí uma dica De movimentação Nesse cofre aí também Mas então é isso galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou De alguma forma Te ajudou Deixa o likezão Porque me ajuda muito também Esse aí foi todos os cofres Que eu encontrei Eu acho que não tem mais nenhum Se tiver por favor Pode comentar aí Que ajuda bastante Beleza? Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui